E aí garotinha e garotinha, tudo bem com vocês? Será que você sabe realmente usar as abreviações mais utilizadas hoje em dia nas redes sociais? Se você ficou curioso, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou colocar aqui as principais abreviações pra você se comunicar nas redes sociais. Às vezes você tá ali vendo um post de algum cantor famoso ou de um ator que você segue e quer trocar uma ideia, quer mandar uma mensagem, enfim, quer fazer aquela interação em inglês e às vezes não sabe nem responder e nem entender o que ele escreve pra nós. Então essa é a ideia desse vídeo, mostrar pra vocês as principais abreviações em inglês utilizadas hoje nas redes sociais. Bora lá então pro vídeo? Então, bora lá! Vamos lá então! Como vocês sabem, eu me chamo Fulvio Porto, sou professor de inglês há quase 20 anos e venho desde 2014 aqui na internet mostrando o inglês rápido, o inglês simples e o inglês sem mimimi. E a principal ideia deste canal é essa, mostrar pra você que o nosso português é um grande aliado pra você aprender o inglês. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, clica no botãozinho aqui que tá embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder, porque todos os dias tem vídeo e toda terça, quarta e quinta, seis horas da manhã, acontecem aulas ao vivo aqui no canal, sem pagar nada. Traga seu papel e caneta, cafezinho, chá e muita disposição que você vai aprender. Então vamos lá! Quais são as principais abreviações? Lembrando que essas abreviações, como elas são muito modernas, a versão de 2020 já é diferente da versão 2021. Então, se você tá assistindo esse vídeo em 2022, pode procurar esse vídeo aqui no meu canal que eu tenho certeza que você vai encontrar a versão 2022. Então vamos lá! Pessoal, aqui embaixo eu vou colocar aqui as expressões pra vocês. E ah, não esquece de me seguir aqui, ó, arroba Fulvio Porto, também lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. A primeira, mais conhecida, é esta aqui embaixo aqui, ó. Tomorrow. Tomorrow, amanhã, vai escrever alguma coisa, tarará, oh, tomorrow, pum, mete essa aqui, ó. Se tem tomorrow, também tem o quê? Tonight, hoje à noite. E tem uma que tá perdurando aí, né, ao longo dessa evolução da era digital aí de internet, que é essa aqui, ó, IDK, que é I don't know. Então, quando você quiser usar essas palavrinhas em inglês, você pode usar essas abreviações aqui. Bora lá pra quarta, LOL. K, LOL, famoso LOL, laughing out loud. Essa aqui é muito legal, vamos fazer o seguinte, ó, passou na minha cabeça aqui rapidão. Essa LOL, essa aqui, ó, LOL, você pode ter vários significados que remetem à mesma coisa. Lots of laugh, muitas risadas. Laughing out loud, dando risada muito alta. Ou então, morrendo de rir. LOL, enfim, todas as três dá esse sentido. Então, tá falando, pô, tô me matando de rir aqui, tô morrendo de rir aqui, LOL. Ah, meu, tô rindo, tô gargalhando, LOL. Meu, meu, tô dando risada pra caramba, LOL. Ok? Boa. Vamos pra quinta? Essa é da hora. Sabe aquela expressão, tô nem aí? Ah, meu, tô nem aí. Então, você manda essa aqui, ó, IDC, que é a abreviação de I don't care. Eu tô nem aí, não estou preocupado com isso. I don't care. Pronto, tem uma também muito utilizada ao longo do tempo aí, que é o BTW. B-T-W. By the way. Aliás, essa é top. Anota aí que você vai ver muito. Aliás, todas essas aqui você vai ver muito nas redes sociais e nas comunicações de WhatsApp, Instagram, TikTok. Vamos lá. Agora temos umas aqui que estão relacionadas com números, tá? Sabe quando você fala pra alguém, Amen, see you later. A pessoa pode responder pra você somente com later, tá? Later, man. Later, man. Até mais tarde. Later. E esse later você vai dizer, você vai escrever assim, L8R, L8R, later. Faz sentido, não faz? Eu acho sensacional essas, aliás, eu acho sensacional tudo que engloba qualquer idioma. Nós também temos vários, o você, o você, o você, enfim, essa aqui é muito top. E a próxima relacionada com números é a palavra great. Olha que legal, great. Vai escrever great, quiser abreviar, pode colocar o G, o R e o 8. G, R, 8, junta, fica great. Temos mais uma também relacionada a números. A palavra antes em inglês é before. Não parece que eu falo B4? Então, tá aqui ó, before. Você pode abreviar pra dizer antes. Pronto, chegamos na reta final aqui com mais siglas que é o cute. Sabe quando você vai falar que aquilo é fofinho, aquilo é fofinho, é bonitinho, bonitinha? Você vai usar essas duas letras do cute, que é o som do Q, e o T, T, cute. Quando algo for bonitinho, se você quiser dizer pro seu namoradinho, pro seu paquerinha nas redes sociais, Ah, that's so cute. Você escreve that's so cute, usando essa sigla aqui. Agora nós temos aqui duas que são um pouquinho mais longas, mas muito úteis, tá? Que é o mind your own business. Vai cuidar da sua vida. É o M-Y-O-B. Mind your own business. Vai cuidar da sua vida. Se alguém fizer alguma cantada boba ou fazer uma pergunta boba pra você nas redes sociais, manda lá esse M-Y-O-B, que você vai estar dizendo mind your own business, please. Boa. E a penúltima também, ela é bem cumpridona, mas muito legal, que é just to let you know. Just to let you know. Just, então é o J, to, que é o T, L, let, U, e o K, que é o K de know, que é só pra você saber. Just to let you know. Uma siglinha bem legal, quando você vai querer dizer, ó, meu, só pra você saber, eu tô saindo, ó, só pra você saber, ó, só pra você saber, usa essa aqui, just to let you know. E a última, que eu acredito que é a mais conhecida de todos, porém, perdura aí, então você pode usar, sim, nas suas comunicações de redes sociais, que é oh my god. Oh meu Deus. Que é O-M-G. Pode usar ela que você vai acertar, com certeza, porque é uma expressão, e aliás, uma abreviação muito utilizada hoje, acredito que pelo mundo todo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você chegou até esse ponto aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, toda terça, quarta e quinta. Acontece aqui, ó, o inglês aí, 6am, e onde eu fico ao vivo ensinando vocês inglês, com vídeos, com músicas, com séries, com filmes, com textos. E semana que vem eu vou fazer a semana toda com uma notícia. Então, se você gosta de aprender inglês, quer acordar, tá acordado nesse horário, né, 6 horas da manhã, aproveita que é bem legal. E dá pra você ouvindo no carro, dá pra você ouvindo aí no trabalho e você já ter aí, imagina você, 3 horas por semana escutando inglês, o quanto não vai ser melhor, o quanto não vai ser proveitoso pros seus estudos, e tudo isso sem pagar nada. Ah, e outra coisa, pra você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu vou te dar uma oportunidade única pra você se inscrever no meu curso Inglês Raiz 2.0. É o seguinte, durante essa pandemia eu fiz muitas lives, o ano passado foram mais de 50 lives, era um projeto que a gente chamava de Quinta do Inglês Raiz, e ao longo dessas lives eu percebi que muita gente ainda não tinha o domínio do inglês, não conseguia entender melhor o conteúdo que eu passava. E pensando nisso, esse ano eu criei este curso, é um curso que com apenas um pouquinho mais de 70 aulas, vai tirar você do completamente básico e vai levar você pro intermediário. Você vai aprender todos os tempos verbais, os simples, os progressivos e os perfeitos, vai aprender a estrutura lógica pra você criar qualquer frase em inglês, como você ampliar o seu vocabulário em mais de mil palavras, usando o que você já sabe aí no seu português, você também vai aprender todos os verbos modais, olha quanta coisa, você vai aprender a usar o May, o Might, o Could, o Should. Você sabia que se você não souber a diferença do May e do Might, por exemplo, do Would, do Should, do Could e do Must, você não pode colocar que você é intermediário no currículo? Pois é, então eu criei esse curso reduzido, que tira você do anonimato do inglês e joga você pra aquele 5% onde as pessoas já conseguem se comunicar em inglês, pra você vir aqui na terça, na quarta e na quinta e aproveitar todas essas aulas. Por apenas R$197,00, 12 parcelinhas aí de R$19,00 com acesso de um ano. E toda a parte gramatical também é entregue um PDF pra você estudar e todo o suporte ele é feito somente comigo. Todas as dúvidas, todas as perguntas, elas são respondidas por mim. Beleza? Recado dado, vou deixar o link aqui na descrição. Beleza, então pessoal, fica aqui o meu grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Se você se tornar meu aluno com esse vídeo, vai lá no Instagram e manda uma mensagem, hashtag aluno raiz. E eu vou ficar muito feliz em dar as boas-vindas pessoalmente pra você. Beleza, garotinho? Então ficamos por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!